Quem diria eu, em plena sexta-feira, aqui sentado no sofá, vendo TV, sentindo o cheiro do jantar, o que é de mim se eu for pro bar? Minha vida mudou com a sua chegada, pra viver nosso amor, troquei vinho por água. Eu sabia que um dia iria mudar, ontem eu só gastava, hoje eu quero poupar. E aquele baladeiro quem vem hoje não conhece, meu negócio é só parquinho, bicicleta e patinete. E aqueles são de balada, hoje eu não escuto mais, minha canção predileta agora é só ouvir papai. E aquele baladeiro quem vem hoje não conhece, meu negócio é só parquinho, bicicleta e patinete. E aqueles são de balada, hoje eu não escuto mais, minha canção predileta agora é só ouvir papai. Quem diria eu, em plena sexta-feira, aqui sentado no sofá, vendo TV, sentindo o cheiro do jantar, que é de mim se eu for pro bar? Minha vida mudou com a sua chegada, pra viver nosso amor, troquei vinho por água. Eu sabia que um dia iria mudar, ontem eu só gastava, hoje eu quero poupar. E aquele baladeiro quem vem hoje não conhece, meu negócio é só parquinho, bicicleta e patinete. E aqueles são de balada, hoje eu não escuto mais, minha canção predileta agora é só ouvir papai. E aquele baladeiro quem vem hoje não conhece, meu negócio é só parquinho, bicicleta e patinete. E aqueles são de balada, hoje eu não escuto mais, minha canção predileta agora é só ouvir papai. E aquele baladeiro que são profissionais. Baco rata, hoje eu vou pôr. O que eu amo!